Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim Essa parte é um pouquinho cansativa, né? Que a gente fica esperando muito. Mas é isso. Agora a gente entra na parte um pouquinho arzinho também, sentindo a música. Vamos entrar agora. Isso, agora vai entrar uma parte bem crescente. Então vocês se preparem. A hora é quase para ficar forte. Mas antes a gente tem uma outra parte. Agora. Agora vai ser que agora é bem forte. Agora vai ser que agora é bem forte. Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim Não, não, não haverá mais noite ali Não, não haverá mais noite ali Não, não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em fim E tocarei seu corpo em fim Além, além, além do rio E tocarei seu corpo em fim E tocarei seu corpo em fim